E aí seus ruim, beleza? Olha, a gente comprou esse suporte pra headset Aqui ó, da Husky Parece bom né? 3 portas USB e tal Contado pra 2 fones, microfone Tem um RGBzinho aqui embaixo Então a gente comprou e já chegou Já fiz o unboxing e vamos pros vídeos Vamos fazer o unboxing aqui então Eu já tinha aberto a caixa né Porque vocês vão ver porquê Eu tinha comprado isso aqui também Que é uma ferramentinha Então não tem nada a ver com o PC né Então foi por isso que eu já abri a caixa Beleza? Então tá aí, então tá aqui O nosso suporte de fone Baratinho, custo-benefício Vamos ver se ele veio lacrado Bom, aqui tá lacrado E aqui tá lacrado também Olha, eu posso falar que a caixa aqui Tem uma boa qualidade Eu comprei ele mais pelo fato De ter os USBs aqui né Os fones Tem uma utilidade boa né Tem uma utilidade boa Caixa boa Bonita Vamos ver né Eu comprei também porque Eu não preciso ficar abrindo o fone Pra encaixar aqui Bom, pelo menos é o que eu acho né Você não tem que pegar o fone assim Abrir pra ele poder encaixar Só você pegar ele e colocar em cima A gente vai ver isso na parte Então eu vou pegar aqui Eu sei que ele é bem básico Caixa deu uma rasgadinha ali Então Aqui o nosso coisa Temos aqui Sei lá o que é isso Como deve montar né Não deve ter nenhum bicho de sete cabeças aqui não Então aqui tá a base dele Que já vem com fio Então aqui USB Aparentemente É um padrão ok Tá É ok O padrão Tenho muito medo disso aqui De sair Aí ele tem tipo um Negócio aqui Acho que pra não deslizar Agora eu não sei onde que troca as luzes RGB dele Talvez seja aqui Mas aí Microfone Dois fones Interessante A pergunta é Como é que vai funcionar né A gente vai testar ele Então são três USB né 2.0 E aqui é o suporte Então aqui é a coisa dele né Plástico Esses dois aqui são plástico Embora É assim galera É custo benefício Aqui custou 80 reais Custo RGB Os USB Então não vai esperando uma qualidade alta Porém é uma qualidade que pra mim Ok Custo benefício ok Só pra mudar o fone Nada demais Isso aqui não foi feito pra aguentar 40kg né Então encaixa aqui Pelo que eu entendi Girou Tá pronto Girou Tá pronto Então aqui o fone Né Eu vou pegar o fone aqui Provavelmente eu vou guardar ele assim Nessa posição Vou vir aqui E é isso É isso aí que eu esperava Eu não queria ficar abrindo o fone aqui Entendeu Eu não queria ficar fazendo assim Simplesmente eu quero pegar o fone aqui Vim aqui ó E pronto Pra mim isso aqui ó Já serve Tá ótimo Tá agora eu vou ligar ele no notebook aqui Que é o que tá mais rápido E vamos ver o que aqui dá Então eu liguei ele aqui no notebook né Realmente você troca a cor aqui ó Né Ó Se desliga Então vamos pôr aqui um Um vermelho Vou fazer um teste Então o que eu vou fazer Eu vou desligar o notebook E vou ligar de novo E vamos ver se ele vai guardar a configuração Peraí Deixa eu ver se tem uma Uma outra configuração É só essas aí Então vamos desligar o notebook aqui Então ele tá piscando as cores né Tá piscando Então o notebook tá desligando aqui ó E agora ele desligou Então a pergunta agora é Se na hora que eu ligar ele vai guardar a configuração É isso que eu queria saber que eu não vi Então eu liguei o notebook E aí ele não guarda a configuração Fica essa aqui por padrão A não ser que tenha algum programa Eu vou pesquisar depois Pra gente ver se tem algum programa aí Da que a gente configure E conseguir gravar essa configuração Mas pra mim O importante era Só pendurar o fone Sem ter que ficar abrindo ele E deixar ele aí Então pra mim já resolveu Os USBs aqui E as entradas aqui de fone e microfone Pra mim foi um brinde E a luzinha aqui Eu nem sabia que tinha luzinha quando eu comprei Mas foi mais a questão de pendurar o fone mesmo É isso aí galera Esse é o vídeo Tamo junto E valeu